Máia, mais meia-e Au, 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 come to know Au, 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 lembretê Au, 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 come to me Au, au, am have some Hello Fuuuuh Kaha meri khilani No, no Kaha rehte kita nu Jantikah Kaisi labna hai insi Hum dekhayenge Au, 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 come to know Au, 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 come to know Au, 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 come to know Au, 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 come to know Au, 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 come to know Kaha rehte kita nu Jantikah Kaisi labna hai insi Hum dekhayenge Au, 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 come to know Au, 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 come to know Au, 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 come to know Au, 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 come to know Agora vamos, 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 vamos! Hora! Mara, o que aconteceu? Aqui é o que é? Que é o que é? Vamos, eu vou mostrar. Ok. O que você vive, que você conhece? O que você acha que você percebe? Nós nos vemos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.